Olha, mulher, tu vai pra onde assim tão linda? Adorei essa tua saia. Ai, mulher, eu comprei na Casual, eu adoro as roupas da Casual. Mulher, pois eu amei essa tua saia. Ai, amiga, obrigada. Pois tá, tchau. Tchau. Pois eu vou comprar uma igualzinha a ela, porque eu não deito, ela vai ver. Bom dia! Bom dia! Você tá com a mesma saia que eu tava ontem. Mulher, se eu te falar que eu procurei lá no meu guarda-roupa e eu encontrei igualzinha a tua, linda, né, mulher? E a senhora sempre muito linda, fina, essa calça tá maravilhosa. Sempre muito bonita você, viu? Ah, muito obrigada. Com licença, que eu tô de 1%, eu tô um pouquinho atrasada, tá? Tá bom, vamos lá. Tchau. Lichosa. É a mesma calça que eu tava usando ontem. Mulher, que coincidência. Eu tô acredito, é porque esses dias eu tô ajeitando meu guarda-roupa e tô ajeitando umas roupinhas lá que eu nem usava mais. Tu acredita? Bem bonitinho. Que nem o teu, né? Dá licença. Tá, beijo. Tchau. Viu, querida? Sempre é um prazer lhe ver. Tá. Tá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.